Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, hoje a gente tá aqui com um moleque que é da nova geração do skate do Rio, tá ganhando todos os campeonatos aí, andando muito, Miguelzinho, local aqui da Marina também, tá sempre aqui com a gente, e mano, nada mais justo do que a gente fazer um vídeo com ele, porque tá merecendo, a gente filmou um vídeo já na real, lá no Word, que a gente fez um vídeo da Rocks dia das crianças, mas muita coisa mudou, o Miguelzinho aprendeu uma porrada de manobra, então a gente vai passar essa tarde com ele aí, vocês vão ver que vai vir muita marreta nesse vídeo, então já pode deixar o like pra fortalecer, e vamos nessa, porque o tempo tá bem estranho, tá dando uns pingos aqui, então tem que andar antes de chover, mas é bom que o Miguelzinho rende rápido, e já se apresenta aí pra rapaziada, quem não te conhece, meu nome é Miguel, tenho 10 anos de idade, ano de skate desde 3 anos de idade, eu gosto muito de andar de skate, porque eu gosto, e o que você faz quando você não tá andando de skate, você tá pensando em skate? Sim, tu assiste vídeo de skate, o que você faz em casa quando tu não tá andando de skate? Às vezes eu assisto uns vídeos de skate, às vezes eu jogo, jogo de skate ou jogo sem ser de skate? De skate e jogo normal, e o que você falaria pra quem tá assistindo o vídeo, de como vai ser esse vídeo hoje? Não sei, só sei que vai sair várias manobras legais, manobra que aprendi também, e é isso, vamos que vamos então, vamos embora, olá, boa tarde, já choveu, já parou, a gente tá aqui na esperança de não chover mais pra gente poder andar de skate, então vamos começar o vídeo, tu vai começar andando aonde? Já esquentou? Vou dar um rockzinho no corrimão, só pra começar né, e aí a gente vai vendo outros picos pra tu andar também, vamos nessa, bora rapaziada Você não ia dar um rockinho? Eu começo assim no fibo mesmo, no corrimão, pode crer, vambora então, vai Tudo de prima? E agora? Já aqueceu, quer andar em outro pico? Dá uma olhada na escada É? Já na escada? Não gosta da olhada na escada? Muito Vai começar com qual? Um chavit Chavit? Chavit Beleza, vocês vão ver agora o chavit que ele vai mandar Eu avisei, eu avisei que ia ser bonito Essa é a da casa? É É a que você mais gosta de mandar? Qual manobra você mais gosta de mandar? Chavit? Flip Então tu vai dar um flipão agora Boa Tchau Foi de primeira, tá? Ele falou que ele gosta, né? Foi de primeira, ele gosta bastante Gostaria de fazer uma observação Vocês repararam o cat dele? Aqui assim, ó Pimba! Catou Dos dois, né? Lindão demais Próxima Pique Quikão, quantas tentativas você acha que você vai demorar? Eu acho que você vai acertar de segunda Eu acho que eu vou acertar de terceira De terceira? Só pra não falar de prima, né? Porque o Kikão também é mais difícil Mas vai sair rápido Chega aí, Ivan Ele vai tentar um três meia flip na escada agora Quantas tentativas você acha que ele vai demorar? Duas No máximo, três Eu falei duas e ele falou três Eu vou votar em duas Vou votar em duas Ó, mais uma certa, hein? É agora, então? Agora Vai O que eu suspeito é que ele acertou de terceira Só pra ele poder estar certo Porque ele voltou no três Podia ter acertado de prima, né? Se quisesse E agora? Dá um fibãozinho nesse cano Eita, vamos nessa Vocês estão entendendo, né? Mano, na moral Eu sou muito fã desse moleque aqui Andar muito de skate Hoje vai ser rápido Não dá nem trabalho Não dá trabalho algum E agora? Vou mandar o alizinho por cima do cano Pra depois mandar um flip O próximo, hein? Vai sair redondo Vai sair redondo, esticadíssimo Acho que ele pode ir mais É porque o chão tá meio molhado também, né? Não só chover Mas agora vai Antes da chuva Catou lindamente Vai ficar muito bonito Tá chovendo bem Tá, vou ficar protegendo a câmera aqui assim Olha o chão É, pô Escorregou um pouco, mas foi Ah, também? Olha o chão como é que tá Aqui Tudo molhado Acho que a gente vai ter que esperar um pouco, hein? Parar de chover E aí a gente continua filmando Acho que vai dar uma paradazinha Olha aí Agora sim Aquele dia choveu, mano A gente teve que voltar outro dia Mas hoje é impossível que vai chover Tá mó solzão Então hoje vai render Vamos nessa A gente terminou aquele dia Aqui na escada Vamos ver onde é que ele vai querer andar agora Linhazinha? Flip na escada E o quê? Nos grandes revés são fechados E o quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Miguelzinho vai pular o maior cone da pista agora. Vamos ali pegar. Vocês vão ver do lado dele a altura do bagulho que é, mano. Esse cone aí tá destruído já, hein? Aqui vai ser com o olho e depois vai o flip. Rapaz, eu não pulo isso aqui não, hein? Tá maluco. Ele pula. Quase na minha cintura. É na minha cintura. Eita, vai o flip agora? Já acertou o flipão que você não dispone? Já. Já? Foi uma vez só que eu acertei isso. Vai ser a segunda agora. Olha a distância que o moleque anda da rampa. Eita. Muito longe. Aqui? Eita. Eita. Beleza. Beleza. Muito certo. E agora, Miguel? Dá um chavetilí no gap da rampa. Acho que eu vou tentar um kick lá. É? Já voltou? Só uma vez. Vou tentar a outra. Hoje é a segunda, então. Bora. De prima. Vou pegar mais um ângulo. Você manda mais um? Pode. Vai dar o kick agora? Vai cantar mesmo? Tentar não, né? É. Certo, tá. Eita. Caraca, moleque. Rapaziada, esse foi o rolê com o Miguelzinho, mano. Só 10 anos de idade. Mini monstro aqui do Rio de Janeiro. O moleque é muito brabo. Mandou todos. Curtiu dar esse rolê aqui com a gente? Curtiu. Parece ser pra rapaziada. Sim. Obrigado por ter vindo também. Espero que vocês tenham gostado. Mano, segue ele no Insta porque é só videozão muito cabreiro. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Daqui a pouco a gente se vê de novo também. Nós. Nós. Tchau.